A Ctesis é uma empresa que se dedica ao investimento imobiliário residencial em cidades mais pequenas em Espanha e que tem também como objetivo expandir os seus investimentos também em Portugal. E, portanto, é importante também dar-nos as boas-vindas a uma empresa que tem como objetivo investir na economia portuguesa. Sendo uma só CIMI, esta sociedade investe essencialmente em imobiliário, frequentemente para renovar e recuperar esses imóveis e depois dedicá-los ao arrendamento. As rendas são então maioritariamente distribuídas aos seus investidores. Este regime das só CIMIs em Espanha é um regime paralelo ao que existe também em Portugal para as designadas CIGI, as sociedades de investimento e gestão imobiliária, que dão a possibilidade aos investidores de investirem em imobiliário para arrendamento, beneficente também de um regime fiscal favorável, o regime da transparência fiscal, em que a tributação incide sobre o rendimento dos investidores e não sobre a sociedade, a SOSCINE ou a CIGI em Portugal. É interessante também realçar que esta empresa está a ser admitida no segmento Euronex Access. O Euronex Access é um dos segmentos que a Euronex oferece, com requisitos adequados a empresas de menor dimensão, mas com ambições de crescimento e desenvolvimento. A Euronex é uma plataforma líder na Europa na admissão e financiamento de sociedades imobiliárias, com mais de 100 mil milhões de capitalização bolsista nas empresas cotadas neste segmento, também designado Real Estate Investment Trusts, como são conhecidas internacionalmente. A Euronex continua a construir a infraestrutura líder de suporte ao mercado único de capitais na Europa, em benefício dos seus investidores e das empresas cotadas, para apoiar o crescimento, a reconstrução económica que todos queremos acelerar. Desejamos a Arctésios o maior sucesso para a sua atividade, para os seus investimentos e que o mercado de capitais possa continuar a constituir um pilar de suporte ao seu crescimento. Bem-vinda à Euronex! Arctésios! 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 Arctésio! Arctésios! Ten, nine, eight. Seven, six, five, four, three, two, one. Good morning to everyone. Today is a very special day for us, for TESIUS family, for our team, our shareholders, advisors and everyone that has been involved in this project so far. We are delighted and proud to be part of today's session at Euronext Lisbon in which TESIUS is becoming the first Spanish residential rate to be trading in these markets. With a very unique investment strategy combining social impact with high and stable returns, TESIUS is also the first Spanish race to do so. Investing in residential properties in areas away from large cities, TESIUS not only offers affordable rents for the working class people, but also creates a sustainable investment with an efficient, transparent, close management that contributes to the market. Our aim as a real estate investment company is to continue to grow, but to grow with solid pillars, giving access to all types of investors offering attractive and recurring returns. But always, always looking to maintain our compromise with the society. Since it was launched in 2019, TESIUS has invested in around 258 assets in 14 towns from four different Spanish regions, Toledo, Murcia, Andalusia, and Ciudad Real. But our target is to continue to grow, to expand geographically in Spain and in the near future in Portugal. Our portfolio is currently valued at 12.4 million euros. Out of those 258 assets, 164 are houses or apartments that, as of today, give access to almost 110 families, paying an average monthly rent of 350 euros. These points clearly show our social vocation. Today, represents for TESIUS a new milestone, being listed at Euronex Lisbon, is going to give us access to the capital markets and also to new investors to help us to grow and to continue to expand with our investment strategy. Thanks again to the amazing and hard working people that are part of TESIUS and the trust and commitment of our stakeholders. Thank you very much. You are welcome. You are welcome. You are welcome. Amém.